Olha e vai em frente e não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há de mal pra você Ouvindo a música, sentindo o que ela me traz Subo até as estrelas pra entender como é que se faz, faz, faz Pra esquecer a dor que os meus olhos não conseguem ver Destrua o meu coração que estará destruindo você Você é filho da terra, dá divada, dá pro teu Deus A fome dos meus filhos não será a riqueza dos seus Dos seus, vou chamar que destrói Cole o que revela o tudo que faz bem Contra as suas palavras, minha liberdade não pertence a ninguém Mas o amor pode chegar Iluminar E colorir Quando o coração está cansado de ver A lágrima da rosa ao ver o espinho morrer Mas o cacara foi dizer A rosa Que A luz dos cestais vem da lua nova E do girassol Olha e vai em frente e não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há de mal pra você Olha e vai em frente e não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há de mal Oh 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 Pa, 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 da, pa, parada, pa, pa, parada, pa, parada